A nossa equipe aqui acaba de pegar um flagrante aqui já na Aralhão, aqui próximo à TV Antena 10. Capitão, o que foi que aconteceu aqui? Não, aqui a gente estava trabalhando aqui na área, em diligência, e nós aqui, é, flagramos aqui, esse, essas três pessoas, esse trio, saem no local, que a gente já tem conhecimento lá, funcionou uma boca de fumo. E nossa surpresa foi que um saiu ontem da cadeia, e o outro está sendo monitorado aqui, é, com tornozeleira eletrônica. Esse rapaz aqui, ele já está respondendo, ele já está respondendo na justiça? Ele acabou, ele saiu ontem, é, através de Alvará. Rapaz, fui preso, acusado de tráfico. De tráfico, mas aí você está em liberdade? Sim, senhor. Não tirou a tornozeleira? Eu estou sem tornozeleira, senhor. Você é usuário? Não, senhor. O que você fazia na boca de fumo? Eu fui lá para me resolver um negócio de uma moto que o cara, o rapaz está me devendo, eu expliquei com o capitão. E essa jovem, o que é que ela é sua? Esposa. Olha só a quantidade de dinheiro encontrado no poder dessa senhora. Na verdade, ele foi buscar dinheiro de uma dívida. Quando eles foram presos juntos, ele, um dos participantes aqui, e um elemento conhecido por Bibiu, o Bibiu ficou devendo uma certa quantia a ele. Mas nós vamos lá no local, solicitado aqui pelo Jotão, para averiguar a conversa, realmente, o que se trata. Você estava na boca de fumo? Estava não, não me encontrava lá. Seu colega falou que disse que estava na boca de fumo, ele confessou. Ele disse que eu estava longe. O carro é do senhor? Estava longe. O carro é do senhor? O que é o carro? O carro é meu. Esse corola preto aí já está sendo verificado, fazendo a vistoria pelos policiais da Polícia Militar aqui, da Força Tática do 1º Batalhão. E a gente vai tentar localizar alguma coisa aqui, droga, algum vertigo de algum produto de furto. Como a gente tem as provas de que eles estavam aqui, estavam na boca de fumo, a gente vai voltar lá para ver se a gente consegue localizar esse entorpecente. Agora estamos acompanhando aqui a viatura, aqui o corola de placa KGL 6368. Vamos chegar até o local onde os policiais abordaram esse corola, as informações que ele fazia uma cobrança. É aqui, na Rua Porto. Aqui os policiais agora vão tentar fazer o cerco ali. O policial aí chegando no local, aqui é conhecido como a Boca da Rosa, que já é conhecido aqui pelos policiais do 1º Batalhão. Os policiais já vão entrar aqui na residência e os policiais agora estão fazendo aqui a revista no local. E a gente está acompanhando. Olha só o local onde a polícia agora deu voz de prisão aos indivíduos, onde foram encontrados mais de mil e poucos reais em dinheiro e droga. Aqui os policiais agora saindo aqui com um rapaz que estava com quantidade de droga, dinheiro encontrado aqui já no beco aqui, no beco do tráfico de droga. Essa droga é sua ou de quem é a droga? Não, 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 não estou nada a falar não. Não moro aqui não, não estou nada a falar não. E o que é que tu fazia aí na hora? Não, não estou nada a falar não. A droga foi encontrada aí. Mas eu não trouxe droga para ninguém. Você trouxe essa droga? Eu não estava, era longe, eu nem ia aqui. A balança de precisão. E aqui foi encontrada, eu achei uma pedra mesmo ou uma pedra de craque? É craque, olha só, uma pedra de craque. Força Tática do primeiro batalhão, sexto DP, tirando de circulação três rapazes e aquela senhora. Vão quebrar condicional, um já foi preso por tráfico de droga. E a gente registrando aqui mais um flagrante do repórter 10.